Hoje na D'Angeli eu quero começar mostrando os cintos que a gente pode trocar a fivela, ter mais de uma fivela. Olha que bacana este aqui marrom. Olha, com esta fivela tá lindo. Se você preferir, a D'Angeli tem também a fivela avulsa. Você compra a fivela avulsa e aí, olha, você vai ter dois cintos. Olha, aqui fica bonito este modelo, este também eu gostei. Vamos ver com vermelho? Olha, bem interessante. Tem na cor preta, de repente você pode levar um cinto marrom e um preto e aí você faz a festa. O detalhe desse cinto é que ele tem, olha, a maioria das mulheres prefere. Ele tem o elástico aqui, então fica mais moldado, mais veste melhor, né? Aquele cinto que fica bem. Este na cor preta. Tem também opção sem a fivela, se você preferir. Olha com essa fivela como ficou lindo aqui, mas olha, de repente você pode colocar aqui, olha, um tom de azul, né? Dá uma ousada ou se você preferir, olha, o verde também. Enfim, dá para usar e abusar da criatividade com os cintos que você pode depois só vai trocando a fivela, parece que trocou de cinto. cores marrom, na cor preta. Tem este também, olha, que ele é fixo, que também troca a fivela, que é um tom mais clarinho, né? Bem interessante. Olha que vivo esse azul maravilhoso dessa fivela. São todas as fivelas que você pode trocar depois. Além da linha de cintos, eu quero mostrar hoje a linha de bermudas mais compridinhas e shorts também, que aqui na Diangeli você vai encontrar até a numeração 48. Do 30... 34? Do 34 até a numeração 48. Olha, este com destroyed, que graça. Bem diferente, tá uma cor bonita, né? Tem este também, olha, com os botões super em alta, com detalhe também destroyed, que tá bem forte nessa temporada também. Olha o verde militar, que lindo. Ele é cintura um pouquinho mais alta esse aqui, né, meninas? Fica um pouquinho mais altinha, olha, tá vendo? Se você prefere, veste super bem. Tem shorts e bermudas aqui, do 34 até a numeração 48. Olha este da Six One, com um detalhe, com brilho super bonito. Se você prefere a bermuda mais compridinha, olha que graça. Essa é uma 46. Olha que linda. Também no destroyed. Tá bonito esse modelo. Olha, tem essa com um pouquinho de lycra, que veste assim super bem, olha. Fica mais ajustadinha na perna também, compridinha. Da Six One, que é uma marca excelente. Tem essa que veste muito bem. Olha o detalhe da ferragem, aqui na frente da marca Six. Olha atrás. Bem bonita, né? Uma graça. Olha, mais escuro, um tom mais escuro também tem, olha. Inclusive, esse bolso aqui, aquele bolso que não é bolso. Olha, e tem um pouquinho de lycra também. Olha, até a numeração 48. Do 34 até o 48. Olha essa que linda. Com destroyed também. Numa lavagem super diferente, bonita. Olha atrás. Maravilhosa, né? É a de Ângeli. Hoje eu mostrei a linha de shorts e bermudas, que vai do 34 até a numeração 48. E essa linha maravilhosa de cintos, que você leva mais de uma fivela e vai ter vários cintos em um só. De Ângeli, Santa Cruz, aqui na rua Santa Cruz, quase esquina, com a regente Feijó. De Ângeli. E aí